Eu suplico meu Deus infinito Nesta prece que viva a rogar Estou longe do meu pé de serra Sentindo saudade sem poder voltar Ausentei-me de lá muito novo Por não ter outro meio pra viver Minha terra tornou-se caipora Jogou-me pra fora pra me ver sofrer Destinei-me a andar pelo mundo Uma lágrima em meu rosto desceu Acabou-se a minha alegria E o desgosto em meu peito bateu Viajei avistando a morada Fui levando a separação Dividindo as minhas passadas Com duas espadas no meu coração Com três anos resolvi voltar A procura de mamãe querida Ao chegar encontrei a morada Deteriorada e ela falecida Nem um trapo sequer encontrei De uma veste pra mim consolar Por lembrança tinha a sepultura Cheio de amargura fui lhe visitar Só o santo choroso dizia Minha mãe, minha mãe, onde estás? Foste tu que enxugaste meu pranto Hoje neste canto enxuga jamais E saindo lá do cemitério Fui parar na antiga morada Vi que a casa me denunciava As lembranças de mamãe amada Encostei-me em uma barauna Sombriada que tinha o terreiro Só o santo choroso dizia Barauna do meu desespero Poste tu por mamãe tão zelada Hoje dela não temos roteiro Lentamente o vento sobrava As ramagens com força e açoite Estuvei uma brisa mansinha Ajudando fazer-me o pernoite E a barauna embalava os galhos Me molhando com lágrima da noite O xexéu que saudoso cantava Despertou-me a lembrança de outra hora Nisso veio o clarão do dia Expulsando a noite pra fora Olhei triste para a barauna Despedi-me dela e fui embora Eu termino com lágrima nos olhos E saudade no meu coração É o povo da minha terra Eu dedico esta triste canção É o povo da minha terra Eu dedico esta triste canção É o povo da minha terra É o povo da minha terra O povo da minha terra É o povo da minha terra